Foi nesta cerimônia realizada no Largo da Liberdade. Ao todo, 18 instituições, associações, clubes e entidades esportivas receberam 4 milhões de reais. 1 milhão 890 reais de chamamento público dos cofres da Prefeitura e pouco mais de 2 milhões e 100 mil reais de emendas impositivas dos vereadores. Os vereadores têm um papel fundamental nesse sentido, porque através das emendas impositivas, aquelas associações que têm toda a legalidade, toda aquela tramitação, que são utilidade pública, elas conseguem através de projetos de contrapartida para a sociedade, como para as crianças nas escolas, elas conseguem receber um pouco do incentivo financeiro público através de emendas, através do incentivo do prefeito, para estar atuando aí, levando o nome de Pato Branco em diversas competições, formando jovens, tirando crianças das ruas. O dinheiro pode ser gasto de diversas formas. O custeio é de arbitragem, premiação, material esportivo, hospedagem, alimentação, transporte, enfim, o custeio de todo o que engloba a parte do esporte, né, compra de material esportivo. Então, pode ser dentro, estando dentro do plano de trabalho, pode ser usado o recurso para poder fazer esse custeio, essa manutenção do esporte. O dinheiro já está disponível para o uso dos beneficiados, mas será de forma parcelada. São nove parcelas que serão pagas às entidades e elas vão poder estar fazendo o seu planejamento junto com o plano de trabalho que já foi feito todo o processo antes e poder estar executando realmente, tirando do papel tudo que foi planejado para esse ano de 2023 e poder estar executando toda a sua competência, toda a sua modalidade, todos os esportes, poder estar tendo uma representatividade muito bom a nível de município, estado e também nível nacional. Para as instituições, a possibilidade de realizar seus projetos com mais tranquilidade. Com ele, a gente consegue fazer as escolinhas de base, né, os projetos e também o time adulto, né, que ajuda a gente para jogos aqui no Paraná. A gente vem aí de uma semana em que um dos nossos atletas recebe vaga, né, para jogar um torneio internacional e tudo isso vem do apoio que a gente vem recebendo do município de Pato Branco, né, com emendas e que fez com que ele pudesse jogar, trazer resultados e chegar hoje onde a gente está e recebendo, né, mais esse auxílio da prefeitura, nossos projetos vão ir muito além. A gente trabalha com a modalidade de futebol de campo, representamos o município nos principais jogos, nos jogos oficiais do calendário do estado do Paraná, com a categoria sub-14, sub-15, 16 e 17. E temos projetos sociais dentro do município, né, em contrapartida, a gente desenvolve a modalidade de futebol totalmente gratuito nos bairros de Pato Branco. A gente desenvolve a modalidade de futebol, né, em contrapartida,